Abertura 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 Risa So organisation avia Major Abertura 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 Eu não vou deixar passar na tua vida. Um novo jogador entrou para assinar o jogo. Um novo jogador entrou para a sessão de jogo. Um novo jogador entrou para assinar o 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 jogo. Ah! Oh! Ah! 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 Foda-se a dois. Seu objetivo é esconder-se e pontuar. Esconda-se com seus aliados para pontuar mais. Escola-se com seus aliados para pontuar. 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 O que é isso? 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 O que é isso?